Olá meus irmãos, bom dia com Jesus, Deus abençoe o teu sábado, o fim de semana chegou, nós estamos agradecidos a Deus pela semana inteira que passou, chegamos ao sábado, como eu sempre digo, é um dia sem descansar, e geralmente aos domingos nós temos nossos cultos nos tabernáculos, onde você vai na escola dominical, culta à noite, você deve estar feliz por chegar a esse dia. Bom, nós vamos finalizar falando sobre a pomba e o cordeiro, e essa mensagem maravilhosa que todos nós devemos lê-la, estudá-la, lê com calma e paciência, onde o profeta diz que a natureza da pomba não poderia descer sobre a natureza de um bode, deveria ser a natureza de um cordeiro, assim nós somos cordeiro, não podemos ser bodes ou se comportar como bode, nós estamos reclamando pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo não pode descer sobre a natureza de um bode, nós temos que ser manso de espírito, compreensível, pacífico, temos que ter a natureza do Espírito Santo, para que então possamos fazer um encontro. Bom, meus irmãos, o profeta vai dizer aqui sobre o corvo, quando soltaram o corvo ali na arca, ele estava tão feliz quando podia estar, voando de uma carcaça morta a outra. A pomba não pôde pousar os seus pés sobre aquela imundícia das carcaças mortas, a imundícia do pecado do mundo, como diz o Mombrana, mas já o corvo não, ele pousou sobre uma e pousou sobre outra e se lambuzava e até lambia, quem sabe suas patinhas. Bom, comendo até seu estômio ficar cheio, e essa é a maneira dos corvos faz, corvo é um animal hipócrita, o profeta fala, estou feliz por ter temporada de caça aberta para ele em toda parte, é, o Mombrana não gostava desse animal, ele estava feliz só por ter uma caça aberta para acabar com esse animal. Ele é um sujeito horrível e orgulhoso, mas ele pode pousar em uma velha carcaça morta e comer tanto quanto ele quiser, e voar dali e comer para o campo e comer trigo com a pomba. Que absurdo, né? Que animal mais sarcástico, mais hipócrita, comendo a carcaça imunda e de repente comendo com a pomba. Bom, você está entendendo, meu irmão, que o profeta está falando entre linhas, são apenas uns pontos que ele está juntando para nos mostrar e nos advertir. Eu creio que você está entendendo, mas o profeta diz, mas a pomba comendo trigo não pode voar para lá e comer, e comer com ele. Não, a pomba não, a pomba não tem como, né? Os hipócritas podem ir à igreja e gritar e seguir em frente e colocar seu nome no livro e sair destrutado de jogos de carta, beber, fumar, dançar um rock e roll, fumar os seus narquiles, cantar suas músicas profanas dos infernos e depois ir à igreja e louvar a Deus. Esse é o papel do hipócrita, do corvo hipócrita, do bode. E todas essas coisas, vou estar à igreja e comer comida, mas, mas, o corvo, a pomba não pode. Então, meu irmão, nós estamos vivendo em um tempo que você tem que sacudir a sua consciência de uma vez por toda e parar de brincar. Ou você vai parar de brincar de ovelha, de pomba, ou você vai parar de brincar de ser bode. Você está entendendo? Nós temos que ser cordeiro para que a natureza do Espírito Santo desça sobre nós. Bom, o profeta finaliza. Mas eu me pergunto às vezes, em face a tudo isso, se Deus poderia nos liderar. Eu me pergunto se não acabamos sendo bodes em vez de ovelha. Será que Deus pode nos liderar se somos realmente ovelha? Ora, no tocante, a palavra, ela é falada, ela é expressada a nós. Mas, muitas vezes, nós não deixamos Deus nos liderar. Bom, o que eu quero complementar isso, esse estudo, para não fechar, irmão, pare de se comportar como um bode. Pare de se questionar e perguntar. Simplesmente, obedeça. A palavra fala, você obedeça. A palavra dita, você obedeça. A palavra diz, ame, você obedeça. A palavra diz, pare com isso, larga isso, deixe-se de lado, vai orar, vai ler, vai meditar, vai ter o momento comigo. Seja cordeiro. Obedeça a voz do nosso pastor. Obedeça a voz de Deus. Só assim, o Espírito Santo descerá sobre você. Você já compreendeu por que que muita gente não tem ainda o batismo do Espírito Santo? Ou tem muito pouco do Espírito Santo? É porque, é por causa do comportamento de bode. Tá entendendo, meu irmão? Seja cordeiro. Você é cordeiro. Eu sou cordeiro. Você é cordeiro. Vamos obedecer a palavra. Vamos nos alimentar da semente da palavra de Deus. Ler a Bíblia, escutar louvor espiritual, escutar a voz do Mombranda, escutar as fitas e orar. Isto é alimento de cordeiro. E só assim nós podemos fazer essa junção com a pomba e o cordeiro. E o Espírito Santo descer sobre você, te encher com o Espírito dele. E você ser um cristão autêntico, firme, andando o véu adentro. Amém, meu irmão? Deus te abençoe, medite nessas palavras, compartilhe esses vídeos para que ajude outras pessoas. Tenham ótimo fim de semana.